Luzes Ok Ok A partir de agora Catão Postal Está na área Está na área Catão Postal Catão Postal Catão Postal Um show de luzes e muito som Tecnologia Pra ninguém ficar parado Vindas as dinhecerais Quatro Três Dois Um Catão Postal Catão Postal Senhora galera! Eu só tô contigo Eu só tô mostrando aí Eu tô pegado, eu tô pegado Tira o palco Um Screamente Um Pegado! � Se não pegar outra agora, vou ensinar Um whisky é de boa, só pra poder começar Assim, na dona cansa, já vou me preparar Até o fim da noite, duas, três eu vou pegar Pra ser um pegador, você não pode vacinar Tem que chegar com tudo e nada de papadá Um pegador esperto nunca fica sem mulher Se embora aí, galera Me tira o preto, choco! Se pegador, se pegador, se pegador Se pegador, não pode vacinar Um whisky é de boa, só pra poder começar